Olha, a Prefeitura tá lançando um edital pra construção da marginal Capim Puba. Vai ser uma opção de ligação entre as avenidas Leste-Oeste e Goiás-Norte. Quem vai trazer as informações pra gente é a Patrícia Piaça. Pathy, coisa boa, né? O trânsito desenvolvendo aí na cidade. Já tem uma previsão pra quando as obras vão começar, por exemplo? Pois é, Manu. Olha só, a edital foi lançada ontem. Eu conversei aqui com o secretário de Infraestrutura, que a previsão, se tudo der certo, pra agosto. A gente tá aqui na Leste-Oeste, com a República do Líbano, onde essa obra será iniciada. E quem vai dar detalhes pra gente é o próprio secretário de Infraestrutura aqui de Goiânia, Dênis Pereira. Secretário, bom dia pro senhor. Explica mais pra gente sobre essa obra. Qual que é o principal objetivo aí? É dar mais fluidez, ligar mais setores? Explica pra gente. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia, Manuela. A verdade é que é uma obra esperada há muitos anos. Nós estamos falando da ligação da região norte e sul da cidade com a região oeste da cidade. Liga aqui importantes vias pra dar maior fluidez. A expectativa é que a gente vai diminuir aqui em 30%, vamos dizer assim, o tempo de viagem nessas determinadas regiões. É uma obra que nós acreditamos que vai, sobretudo, em relação à Avenida do Leste-Oeste, com continuidade da República do Líbano, Avenida do Leste-Oeste, com a Avenida do Goiânia Norte e, claro, chegando a mais de um Botafogo. Então, é uma pista que a gente acredita bastante. O prefeito Rogério Cruz determinou que nós fizéssemos vários pontos de ligação na cidade. Esses pontos foram estudados por toda a nossa equipe de engenharia e, claro, a nossa equipe de trânsito via a Secretaria Municipal de Mobilidade, onde nós iremos fazer algumas ligações na cidade, que vai, sobretudo, avançar a melhoria aí da fluidez do trânsito da querida cidade. Uma obra orçada em aproximadamente 14 milhões de reais, o edital foi lançado ontem. Qual que é o trâmite? Qual que é o próximo passo agora? Essa obra tem início em agosto mesmo? O que vai defender aí? Sim, nós fazemos todo um cronograma e planejamento de uma obra importante como esta. Então, o edital foi lançado, já foi aí... Aqui tem algumas desapropriações, o prefeito já decretou como utilidade pública algumas desapropriações. Esse processo já está em licitação. A gente acredita a licitação correndo aí num trâmite que nós sabemos que é o trâmite normal da licitação. Em agosto, a expectativa da Prefeitura de Goiânia é de dar a hora de serviço para que essa obra possa começar. Quantos imóveis devem ser desapropriados? Esses moradores já foram comunicados? Qual que funciona isso? Pode ser um impasse isso? Claro. Tudo que você vê como desapropriação pode ter aí suas dificuldades. Porém, aqui é uma obra que já é esperada há bastante tempo. A maioria desses moradores já tem a ciência aqui, já teve também alguns comunicados em gestões passadas que essa obra iria acontecer. Nós já decretamos de utilidade pública em torno de 22 imóveis em relação a essa desapropriação, mas nós acreditamos que nós temos aí uma lei federal de 1941 que dá condição desse desenvolvimento das cidades no sentido de que é extremamente importante uma via como essa, como outras obras de engenharia Brasil afora. Então, a gente vai fazer um trabalho respeitando, claro, todos os aspectos técnicos, jurídicos e, evidentemente, os laudos de avaliação para que as famílias também possam ter a sua tranquilidade de entender que a obra é extremamente importante para o desenvolvimento da cidade, mas que isso também não possa ser penalizado. Uma obra complexa, grande e tem um prazo de duração? Se começar em agosto, quantos meses ela deve durar? A ideia dessa obra aqui, pelos nossos cálculos e planejamento, é uma obra para 10 meses, né? Claro, se a gente conseguir dar a hora de serviço em agosto, e essa é a determinação do prefeito, é que nós possamos fazer todas as obras com condições de entregar na sua gestão, é uma obra complexa, como você mesmo disse, mas é uma obra muito esperada pela cidade de Goiânia. Então, nós temos enfrentado, a determinação do prefeito é muito claro, que nós precisamos enfrentar principalmente essas obras de mobilidade na cidade de Goiânia. Muito obrigada pelas informações. Manu, está aí, né? A partir de agosto, se tudo der certo, foi lançado a edital ontem, existe todo um trâmite burocrático aí, mas se tudo der certo, pode ser que em agosto essa obra se inicie, viu? Para poder dar mais fluidez ao trânsito, ligar várias regiões aqui da cidade, como o secretário disse, é uma ordem dada pelo prefeito Rogério Quiruz fazer essas interligações. Então, aqui, a gente está falando da República do Líbano, com a leste-oeste, né? Onde vai ter início essa obra, que vai se estender até a Goiás Norte. Manu? Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás no Ar, a respeito de mais essa obra que vai acontecer, então, para melhorar a fluidez no trânsito aqui em Goiânia.